Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui num vídeo bem especial, pois vou partilhar com vocês os meus autores e os meus livros favoritos. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, à semelhança do vídeo que o César fez o ano passado, onde ele partilhou com vocês os seus autores e os seus livros favoritos, estou aqui eu para fazer o mesmo. Pois não é apenas de Tolkien que se vive, não é? Apesar de uma pessoa ler e reler Tolkien constantemente, também há muitos outros autores que eu admiro e muitas obras das quais eu gosto bastante. Por isso, vamos lá então começar com este vídeo. Vamos então começar por aquele que será o meu segundo autor favorito. Eu não gosto muito de dizer segundo, mas para mim Tolkien é muito mais do que um escritor. Escrever o que ele fez para mim foi muito mais do que escrever livros, não é? Vocês sabem, foi algo que nunca mais será alcançado, nem nunca foi alcançado. Bem, o meu segundo autor favorito é então Fyodor Dostoyevsky, que é um escritor russo. E a primeira obra que eu li dele foi nada mais, nada menos do que O Crime e Castigo. E este livro mudou a minha vida. Eu nunca li nada como O Crime e Castigo, nada. O Crime e Castigo é considerada a melhor obra do Dostoyevsky, mas também são os irmãos Karamazovs. São as duas, pronto, há sempre opiniões diferentes. O livro mais recente que eu li do Dostoyevsky foi Os Irmãos Karamazov e o Duplo. Eu acho que os li os dois em seguida, não me lembro qual o primeiro e qual o segundo, bem, não interessa. Mas, para mim, os irmãos Karamazovs não cheguem nem aos pés desta obra aqui. Em O Crime e Castigo, nós seguimos a jornada de Raskolnikov, que comete um crime. E depois vemos as consequências e o desenrolar do seu pensamento devido ao crime que ele cometeu. Para mim, é uma obra sem igual. As sensações que este livro me fez sentir, até mesmo o toque, o aspecto das coisas, até o cheiro, dos sabores, parece que nós sentimos tudo em nós. Foi incrível e eu recomendo totalmente. Tenho também aqui mais algumas obras dele. Tenho O Jogador, Tenho Coração Débil, Voz Subterrânea. Eu gosto muito também destas obras mais expressivas da parte do Dostoyevsky. Li também O Idiota, As Noites Brancas, O Sonho do Tio, que achei hilariante. E Os Irmãos Karamazovs e O Duplo. Penso que foram esses todos. Quero ler tudo o que o Dostoyevsky escreveu. Lá está, eu adoro tudo o que ele escreve. E é um autor que me acompanha já há bastantes anos. Vamos para o norte-americano John Steinbeck, que também é bastante conhecido pela sua grande obra, As Vinhas da Ira. Também foi o primeiro livro que eu li do autor. Também dele li pouquinhos, mas para mim é uma das melhores obras alguma vez escritas. Eu tenho os meus três livros favoritos, que são estes três aqui. Senhor dos Anéis, Crime e Cachique e Vinhas da Ira. Para mim são os melhores livros de sempre. Este é um livro bastante triste. Eu chorei com este livro, pois passa-se na Grande Depressão nos Estados Unidos da América. E seguimos a jornada da família Jode. Eles moravam no Oklahoma, foram forçados a sair da sua casa, dos seus terrenos. E eles foram em direção à Califórnia, onde supostamente se vivia o sonho americano. Onde toda a gente podia ter o seu pedacinho de terra, viver feliz, ao sol, boa vida. Mas quando eles lá chegam não é bem assim. Nós que íamos a jornada, desde que eles saem de casa, até chegarem à Califórnia, é uma jornada muito, muito triste. É daqueles livros que nos fazem pensar bastante. Depois do Steinbeck, li também Rados e Homens. Eu tinha aqui bastante livros com esta etiqueta horrível, mas muitos deles são da minha mãe e ela não me deixa tirar as etiquetas dos livros. Aliás, muitos dos livros que eu li aqui, foi a minha mãe que usou o primeiro e disse Inês, deves ler Vinhas da Ira, Crime e Castigo. Muitos deles, como disse, foram por conselho dela. Li também Rados e Homens. E li também este livro aqui, que está assim. Sim, eu comprei-o numa feira no chão, um senhor que tinha vários livros no chão e vendeu-me isto por 2€. Ele estava bem velhinho, isto pertenceu a alguém, agora já diz aqui Inês. E, entretanto, está neste estado, tem-lhe o colar. Este livro são os náufogos do autocarro e aí no Brasil eu estive a fazer uma pesquisa e este livro chama-se O Destino, Viaja de Onibus. Eu gostei bastante deste livro aqui. E do Steinbeck eu li também A Pérola e também O Correspondente de Guerra, que achei uma seca. Vamos passar para o próximo autor. Ernest Hemingway, vencedor do Prémio Nobel. John Steinbeck também foi vencedor do Prémio Nobel. E o primeiro livro que eu li dele foi O Por Quem Os Chinos Dobram, que se passa na Guerra Civil Espanhola. Gostei bastante. Li também O Velho e o Mar, que é aquele clássico. E achei uma seca. Não gostei. Para mim, a melhor obra dele, que li até agora, é O Sol Nasce Sempre Fiesta. Que aí no Brasil também tem outro nome, que é O Sol Também Se Levanta. Esta história passa-se depois da Primeira Guerra Mundial, em que supostamente Paris era a grande cidade da vida boémia. Mas seguimos um grupo que já estava farto de Paris, que vai até Pamplona, às festas de São Firmino. Eu gostei bastante deste livro aqui, O Sol Nasce Sempre Fiesta. Do Hemingway, terem destes livros, eu li também O Jardim do Éden. Agora vamos passar para um autor britânico, que é George Orwell. Eu li apenas duas obras do Orwell, que são as mais conhecidas, 1984 e A Quinta dos Animais. Este livro dispensou apresentações. Em 1984, passa-se numa sociedade distópica, onde temos o Big Brother. The Big Brother is Watching You. E A Quinta dos Animais. Este livro tem vários nomes. Eu sei que aí no Brasil é também A Revolução dos Bichos. Ele tem também um nome em português de Portugal, que é O Triunfo dos Porcos. E eu gosto muito mais desse nome do que A Quinta dos Animais. Este livro, eu acho que é um livro que toda a gente devia ler na vida. Sabem aqueles livros que vocês dizem que têm de ler, que têm de ler, que têm de ler e que nunca leem? E depois, quando começam a ler, pensam. Eu já devia ter lido isto há imenso tempo. Este é um deles. Eu acho que toda a gente devia ler este livro não só pelo seu conteúdo. Claro que é pelo seu conteúdo, mas porque muita gente não gosta de ler. E é um livro pequeno, que tem cerca de 100 páginas. E é uma lição, é um abro-olhos. E é um livro que, apesar de ter sido escrito na altura como uma sátira à União Soviética Comunista, continua sempre atual. Por isso, mesmo que não gostem de ler, este livro, para mim, é um livro que toda a gente devia ler. Eu sempre tive muita curiosidade também em relação a este livro, porque eu, em criança, vi um filme de animação, que se chama também Animal Farm, que, em português, era O Triunfo dos Porcos. É um filme de animação de 1954, mas não é um filme infantil. É um filme adulto. E eu, desde que vi este filme em criança, eu tinha numa cassete VHS gravada. Os meus pais gravaram na televisão, penso eu. E eu, desde aí, esta história sempre me cativou. Não sei porquê. Sempre quis ler. E já devia ter lido há muito mais tempo. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Em relação aos meus autores favoritos, são estes aqui. No entanto, tenho aqui também algumas menções honrosas, alguns livros soltos, digamos assim, que eu gosto bastante e que são dos meus livros favoritos. Vamos começar por este livro aqui, Os Filhos da Droga, que é um relato biográfico de Christian F. Este livro, no Brasil, tem um título muito mais dark, que é Eu, Christian F., Drogada e Prostituída. Não é tanto o seu nome no original, não é uma coisa nem outra. Wir Kinder von Bahnhof Zoo, que é Nós, Crianças, da Estação do Zoo, da Estação de Comboios do Zoo. Este livro, lá está, é uma biografia. Ele foi escrito, consoante dos relatos de Christian F., por dois jornalistas. E passa-se nos anos 70, em Berlim. Christian F. era uma adolescente de 13 anos e começou a drogar-se. Experimentou vários tipos de droga, até um dia experimentar a heroína. E foi um caminho, praticamente sem volta, para conseguir dinheiro para a droga. Christian F. começou a prostituir-se. Eu gosto deste livro, não porque admiro a história, não porque acho que é uma história incrível. Não foi um livro que me tocou bastante, que me deu nojo e me deu uma impressão. Mas é daqueles livros que nos fazem abrir os olhos e que nos fazem ver outras realidades. E também acho que é um livro que toda a gente devia ler. Eu li há... também foi aconselhado pela minha mãe. Eu li há muitos anos. Li este livro em dois dias, li no instante. É uma história que nos puxa pelo lado negativo. Mas lá está, como eu disse, é uma lição e às vezes faz bem lermos coisas que nos fazem sentidos confortáveis. Pelo menos é a minha opinião. E este livro, sem dúvida, foi um livro que me tocou bastante nesse aspecto. Vamos passar agora a dois livros que são de autores sul-americanos. Gabriel Garcia Marques, que é colombiano. E Isabel Allende, que nasceu no Chile. Da Isabel Allende temos A Casa dos Espíritos. Estes dois livros, que neste caso Gabriel Garcia Marques são Os 100 Anos de Solidão, pertencem a uma portente literária que é o Realismo Mágico, que eu, pelos vistos, passei a gostar bastante. Eu odeio Isabel Allende, já li também Os Contos de Eva Luna, mas este livro aqui eu gosto mesmo muito, assim como Os 100 Anos de Solidão. São livros que se passam em volta de grandes famílias e é preciso ter assim uma árvore genealógica à nossa volta para sabermos quem é quem. E como eu, pelos vistos, gosto muito de casas e famílias de gente maluca, gosto também bastante do Monte dos Vendavais de Emily Bronte, uma das irmãs Bronte, que temos a Charlotte, depois a Emily e depois temos a Anne. Este foi o único romance lançado pela Emily Bronte, onde seguimos, onde temos a história do Heathcliff e da Catherine. Agora, para terminar, quero aqui também citar três contos, digamos, infantis, que eu gosto muito, que são contos que eu leio e gosto desde que sou criança. Primeiro li as adaptações e vi os filmes e depois, mais tarde, li as obras como elas foram escritas. Por isso, aí tem aqui O Feiticeiro de Oz e A Alice no País das Maravilhas. Eu penso que estas terão sido as primeiras versões que eu li da história. Estas edições aqui, eu tenho este conjunto e ainda tenho o Pinóquio nestas edições aqui. Para mim, A Alice no País das Maravilhas é, digamos, aquela história que me acompanha desde que eu me lembro. Eu conheci a Alice através dos filmes da Disney, é claro, da adaptação de animação. E é um filme que eu me lembro de ver desde sempre, desde que sou pequenina. Eu cresci com os filmes da Disney. Os que eu tenho ideia desde... Os primeiros foram A Alice, A Pequena Sereia e o Peter Pan. Mas A Alice sempre foi uma história que me marcou muito. Eu adoro A Alice. É claro que depois li a história original. E temos aqui Lewis Carroll, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Alice no Outro Lado do Espelho. O Feiticeiro de Oz não tem filme da Disney, mas eu sempre gostei bastante pelo que lia. Eu também depois, mais tarde, li o original. Tinha aqui esta versão em inglês. The Wonderful Wizard of Oz e Glinda of Oz de L. Frank Baum. O Feiticeiro de Oz foi o primeiro dele e o Glinda of Oz foi o último. O L. Frank Baum escreveu várias histórias sobre o mundo de Oz. Sendo que estas duas foram as únicas que eu li dele. Para terminar a minha história de contos infantis, tenho aqui mais um, que é o Quebra-Nozes. E eu tenho aqui esta edição, que para mim é dos livros mais bonitos que eu tenho. Eu já tenho um post no Instagram onde mostro um pouquinho deste livro. Eu adoro o Quebra-Nozes, é do Hoffman. No entanto, eu conheci este conto através deste livro e também do filme da Barbie que saiu em 2001, A Barbie e o Quebra-Nozes. Também cresci com os filmes da Barbie. Eu adoro os primeiros, são incríveis. Saudades de Infância. É claro que depois li também o original, sendo que neste livro aqui contei mesmo a história original, porque como podem ver é um conto bastante pequeno. E um dos meus sonhos é ver o bailado do Quebra-Nozes, porque eu adoro os bailados do Tchaikovsky. Também gosto bastante do Lago dos Sismes. Mas de todos o que eu gosto mais é o Quebra-Nozes. Espero muito que tenham gostado então de conhecer as minhas obras e os meus autores favoritos. E caso alguém tenha curiosidade ou se questione em relação a isso, quem seja, em relação a literatura fantástica ou a sagas de fantasia, eu já li as Crônicas de Nárnia, já li Harry Potter e estou a meio de ler. Pronto, já comecei a ler a saga do The Witcher e The Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, mas ainda não terminei. E também, em termos de literatura portuguesa, o meu escritor favorito português é o Eça de Queiroz, sinto que a minha obra preferida dele é A Relíquia. E em termos de literatura brasileira, eu só ainda li um livro, que é de Machado de Assis, que é O Alienista, e penso que seja isso. E é isso, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam, se já leram estes livros, se conhecem estes autores, se querem ler, se já leram, se não leram, quais os vossos livros e autores favoritos. Não se esqueçam de partilhar aqui essas informações connosco. E aí também nos podem ajudar, seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo o nosso blog, e também ajudando-nos através da Amazon, comprando livros, outros artigos, ou subscrever a Amazon Prime Video, através dos links do TT. Também nos podem ajudar, comprando através do Submarino, utilizando a nossa página, onde temos lá selecionados diversos livros, e outros artigos, para vocês. Também se podem tornar padrinhos, ou madrinhas aqui do canal, ajudar com qualquer quantia monetária, e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas, para os nossos vídeos. Por hoje, ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos-nos no próximo, e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho